Eu queria saber o que vocês dois acham, no cão e do zão, meus parceiros, você acha que o homem, às vezes ele não perdoa uma traição pelo medo de ser julgado pela sociedade, tipo assim, caralho, o cara perdoou uma traição, tipo, é mais difícil pro homem perdoar do que pra mulher, você acha? Sim, eu acho que é mais difícil e aí vou colocar outro ponto, é, pra quem casou, tipo, ah, eu falei lá, tem na bíblia lá, tem as exceções, o cara, a mulher que traiu, ou o homem que traiu e a pessoa não quer perdoar, ela separa, mas do ponto de vista do que é ideal, pô, Jesus perdoou todos os nossos pecados, você tem que estar disposto a perdoar o pecado das outras pessoas, quando fala lá, é, Jesus, a bíblia fala, o homem tem que se entregar pela esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja, Jesus perdoou o pecado de todos, então ele se entregou, então o ideal do casamento é o perdão, cara, por mais difícil que seja, então, ah, beleza, tem a exceção, você pode separar, até pode, mas o ideal é perdoar, então o cara tem medo do julgamento da sociedade, pô, e se você erra uma vez, e se você tropeça, velho? Então assim, ah, tá relativizando, não, cara, é errado, o erro é erro, mas o perdão é uma premissa também do cristianismo e do relacionamento, até porque essa é a coisa mais grave que a gente tá falando, né, que é essa quebra de confiança, mas existem diversas outras quebras de confiança que você tem que perdoar, senão o relacionamento não fica de pé, não fica de pé, então é isso. Você sabe que, só voltando no ponto ali, esse lance que você falou do, da verdade absoluta, sabe umas coisas que eu percebo que às vezes eu falo esse negócio, falava olhando assim, né, ah, o certo é certo, cada um tem seu certo, sabe, bebezinho, presta atenção nisso, acho que era mais, até pra evitar ficar entrando em conflito, é, é mais fácil, é confortável. Não precisa gostar mais dessas coisas, eu queria ser assim, vamos pro debate, vamos, ou eu já quero assim, não, você tá certo, eu tenho que trampar ali os vídeos me pedindo uma edição, tem que, é, mas... Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você, viu, link do e-book cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?